Que o Thiago Nunes tem muito a morar com a torcida, acho que isso aqui é uma afirmação que ninguém duvida. Mas muita gente tenta entender por que essa insistência com o Marcelo Cirino. Não é um jogador que marca, não é um jogador que cria, não é um jogador que finaliza bem. Então a gente tenta entender, tem o Tony Anderson se destacando, tem o Bruno Nazário se destacando mais ainda. Por que essa insistência com o Cirino? Eu vou mostrar três pontos para a gente pensar em nunca mais usar o atacante com a camisa da Trat Paranense. E tentar convencer o nosso treinador que está difícil bancar essa decisão dele. O primeiro ponto que eu coloquei aqui para vocês é que eu já vi gente falando que o Cirino é escalado porque ele pressiona bem a saída de bola, que ele recompõe legal com o Jonathan, que é um lateral que tem suas milhares de deficiências defensivas. E eu fui atrás desses dados para ver se procede, se não procede. Aqui do lado vocês vão ver os dados defensivos. Aí nos pontos seguintes a estatística correspondente ao critério levantado. Mas sobre o Cirino marcar bem, o Cirino é o atacante que mais jogou no Campeonato Brasileiro com a camisa da Trat Paranense. E é apenas o sexto atacante que mais desarma. Atrás de Marco Rubem, que é um cara mais paredão, Tony Anderson, Nicão, Rony e Brian Romero, que para minha surpresa é o atacante com mais desarmas. São oito desarmas. Então o Romero, até por ser latino, por ser um cara que tem uma cultura de dedicação maior, vem se destacando no quesito. E é apenas uma interceptação. Então é pouquíssimo o que o Cirino contribui para a defesa do Atlético, para o jogo defensivo do Atlético no Campeonato Brasileiro. Aí pega na Libertadores também, que às vezes pode ser que no Campeonato Brasileiro tem uma função diferente na outra competição, joga mais perto do gol. Imagina, Libertadores, apenas dois desarmas, apenas uma interceptação também. Para vocês terem noção, o Rony tem seis desarmas e seis interceptações. Então acho que esse é um dos grandes critérios do lado esquerdo ser tão mais equilibrado que o lado direito. A participação do Rony na composição. A participação do Rony no jogo. O Cirino é um cara que se aumente na marcação. Não se lia tanto um lado que precisaria muito dele. Isso é um fato. O lado direito precisa de alguém para ajudar o Jonathan enquanto ele for o titular. E o Marcelo Cirino não vem sendo esse jogador. Quanto critério escolhido para ser um dos pontos? Por que não dá mais para utilizar o Cirino? Por que o Thiago Nunes insiste tanto nisso, meu Deus? Vamos, já foi na questão defensiva, agora a gente vai ver na questão de armação. O Cirino contribui para a armação da Juliana, que a gente viu o Rony participando muito. O Nicão, um cara mais criativo também. O Bruno Guimarães vai ser fundamental. O Bruno Nazário, muito bem na bola longa. Com ótimos lançamentos. Mas como será que é o comportamento do Cirino? Nenhuma chance, nenhuma assistência, nenhuma chance criada na Recopa. Uma chance criada na Copa do Brasil. Uma assistência e cinco chances criadas no Campeonato Brasileiro em 11 jogos. É pouco demais, né? Lembrando que o Cirino é o atacante que mais joga no Campeonato Brasileiro com a camisa do Atlético. Aí eu peguei algumas para você comparar no próprio Campeonato Brasileiro. O Vitinho, que é um garoto que tem menos jogos que o Cirino. Apenas cinco jogos. Já tem duas assistências e criou três chances. Ou seja, duas chances a menos que o Marcelo. E cria mais assistências. Criou mais gols que o próprio Marcelo. E o Rony, que tem nove jogos. Dois a menos que o Cirino. Tem duas assistências e 14 chances criadas. Então nem se compara. E para finalizar na Copa do Brasil, uma assistência e uma chance criada. Então o fato do Marcelo ser escalado também não é pela participação dele na criação de jogadas. Apesar de jogar pelo lado do campo, é um cara que contribui muito pouco. Menos até que peças que não são tão utilizadas quanto ele. Como é o caso do Vitinho, que é um jogador que vem crescendo de rendimento. É um jogador que vem se estabelecendo no elenco principal. E deve ganhar, sei lá, um quinto que o Marcelo ganha. Um décimo que o Marcelo ganha. É curioso perceber a moral do jogador. A moral que acaba influenciando no salário. Acaba influenciando na escalação. E o desempenho dele. Ah, eu sei que futebol não é só número. Mas a gente percebe como o Marcelo não vem jogando nada. Então já foi. Se ele não ajuda muito no sistema defensivo. Se ele não ajuda muito na criação de jogadas. Então ele deve ser um exímio finalizador, né? Vou mostrar para vocês que não é muito bem assim não, hein? Agora, na frente do gol. Na hora de marcar gols. Na hora de finalizar certo. Será que o seguidor vai bem? Vamos ver. O cara tem quatro gols no ano. Terceiro artilheiro do time junto com o Bruno Guimarães. Ou seja, mesmo com muitos jogos, é o terceiro artilheiro do time. São 23 jogos e apenas quatro gols. Um número baixo. Eu estou comparando com o Bruno Guimarães, que é um cara de meio campo. Um cara que tem menos obrigação de finalização. Então já mostra a falta de intensidade dos números. Não são números expressivos. Aí eu peguei para comparar outros atacantes. O Tony Anderson, que chegou depois, no fim da temporada, tem nove jogos e dois gols. Já tem metade de gols do Cirilo. E o Vitinho tem 18 jogos e três gols. Mas muitos jogos do Vitinho foi começando no banco de reservas. Então esse número se potencializa mais ainda. Agora vamos ver a questão de finalização certa, finalização errada, pelas competições. Nenhuma finalização certa na Libertadores, três erradas. Uma finalização certa na Copa do Brasil, três erradas. E apenas uma finalização errada na Recopa. Ou seja, onze jogos, três competições diferentes e apenas uma finalização certa. É um absurdo, né? Porque esse número aqui parece de zagueiro, basicamente. Zagueiro que chega na boca da área e arrisca. Não é um número de um atacante e de um atacante com moral para ser titular. Indiscutível, basicamente. Não se discute pela torcida, sim. Mas parece que na cabeça do Thiago Nunes é um cara que tem a sua vaga mesmo no time titular. Aí no Campeonato Brasileiro, onde é o campeonato onde ele se destacou melhor, são oito finalizações certas e três finalizações erradas em onze jogos. Então, basicamente uma finalização por jogo. Ele melhora seus números lá, mas ainda não o suficiente para um cara que, como eu falei, é titular indiscutível no elenco. Então, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. O Thiago Nunes tem moral. O Thiago Nunes é um grande treinador, mas o Thiago Nunes é um cara novo, que está aprendendo, que faz escolhas certas e faz escolhas erradas. Óbvio que deve ter alguma explicação que a gente não sabe em relação à escalação do Cirino. É óbvio. Mas o que ele demonstra hoje é que não ajuda na marcação, não ajuda criando e não ajuda finalizando. Então, a gente precisa de explicações por que o Cirino vem sendo escalado. Por que essa opção? Porque se depender do próprio jogador, ele não demonstra o merecer. Ele não demonstra fazer por onde ser titular. Enquanto outros jogadores vêm jogando bem, como é o caso de Tony Anderson, como é o caso do Nazário, como é o caso até do próprio Vitinho, que agora acha que o contrato de Navarro fez um trabalho de fortalecimento muscular. Deve ganhar mais chances. Ainda tem o Adriano, que pode jogar no meio. Ou seja, o Atlético tem peças, peças desempenhando um bom papel. Mas essa existência para o Cirino não está dando. Então, vamos lá.